bom dia gente linda iniciando mais um blog acabamos de acordar e estamos já colocando a roupa de praia porque a gente vai tomar café depois a gente só vem pegar as coisas e já xispa pra praia hoje a gente vai conhecer a praia de que morro alto e maracaípe acho que é uma coisa assim e lá diz que dá pra andar de uma guerra tipo triciclo a gente vai tentar andar vamos ver então simbora pro vídeo antes disso já se inscreva no canal das redes sociais pra gente poder ficar mais próximo e já lembra de curtir porque depois a gente acaba esquecendo né e se embora pro vídeo coloquei esse look hoje que é um macacão que recebi do pessoal lá da tanto vou deixar que o link deles e o instagram site pra vocês poderem conhecer e aí é tipo assim ciganinha e o biquíni que eu vou já esse aqui ele também no mesmo formato então coloquei os dois pra já fazer a mesma marca do biquíni aí tem essa sustentação aqui é pra dar um sustento e eu não trouxe nada pra amarrar aqui então peguei um uma fita que é do chapéu e amarrei aqui pra fazer uma cinturinha e esse chinelo não é o meu do roberto e assim que eu vou agora bora tomar café primeiro encher a pança e depois a gente vai partir tomamos café e agora estamos indo pra praia de muro alto gente a gente passa por uns como é que é um condomínio residencial assim uns resorts bem top menino falaram que essa praia é muito boa né vamos lá conhecer chegamos na praia de muro alto tá vendo forma um muro de fora fora e aí fica aqui as piscinas naturais ó sem onda sem nada aí a gente vai pegar um bicho desse aqui como o nome amor caiaque pra gente ficar andando aí vamos ver se esse a gente não pode cair pelo amor de Deus a gente vai colocar o colete e a gente vai lá do outro lado para tirar foto pegamos um como é nome mesmo caiaque e meu marujo tá pilotando e falou assim é só ele que vai remar eu é moço eu vou só gravando aí colocamos colete e gente é muito rápido não tem noção e a gente vai até do outro lado eu vou mostrar para vocês dá para ver o chão aqui ó e tudo isso é raso tudo isso tudo 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 praia rasa né gente é lindo demais ó faz uma paredona assim ó quando a maré tá baixa e lá onde tá a bandeira do brasil e que mais argentina não não a bandeira do brasil e de pernambuco eu acho lá na frente aí lá o lugar legal para tirar foto nós estamos indo lá vários negócios assim tem caiaque tem bug tem como é o nome daquela daquele lá que tem stand-up e aquele assim você foi junto a tem vários é com a vela e aí tá pesado cansa o braço a gente é muito rápido menino aos carenão de pé que delícia gente e aqui a praia de muro alto tá e quando vocês virem procurem a barraca da ana dizem que é o mais é o gente que vai conhecer mais conhecido Oi formola um bom dia 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 Chegamos, gente, aqui no muro alto, na divisa, né, amor? Onde é o muro mesmo? E ele tem mais de que, amor? 15 metros. E aí, por isso que é o muro alto. Explica melhor, amor, que eu não sei, não. Então, aqui, onde segura a água, segundo o pessoal aqui da barraca que informou pra gente, que é mais de 15 metros. E por isso que faz essa divisa que deixa a água parada ali, né? São mais de 5 quilômetros de extensão de água calma. Piscina natural. E aí, vira uma piscina natural. E aí, fica essa parte aqui mais seca. Então, a gente faz a divisa com o muro com as piscinas naturais. E aí, deixa isso ser espetáculo. E é lindo, gente. Olha... Ai, meu Deus do céu! Ai, vocês viram aí, gente? Já é a segunda vez que eu quase caio. Porque tem bastante lodo. Aí tem que ter bastante cuidado. Tá bom aqui, mano, tá? Você tem mais pra onde? Ali? Tomei. Tomei. Música 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 Vamos Marujo, manda ver Gente, a gente tirou um monte de foto ali E levamos vários capotes também Porque é muita pedra, olha aqui, ó E bastante pedra E aí escorrega o chinelo E só dá pra vir de chinelo Ó, é como é o nome do seu mesmo, amor? Isso aqui que a gente tá é caiaque, ó Quanto que a gente pagou? Trinta reais Trinta reais uma hora? Quarenta minutos, viu gente? E ontem o stand-up a gente pagou Vinte reais Amor, você tá indo pra lá Tá pra lá, ó Viu, a gente tá pegando pra rapidez Poxa, a gente tá indo mais rápido Viu, a gente tá pegando pra lá Viu, a gente tá pegando pra lá Viu, a gente tá pegando pra lá Tchau. Saímos do mar e a gente pediu batata frita, mandioca e peixe. E aí o peixinho é muito bom, gente. Aí eu pedi também um coquetel, sem álcool, claro, de abacaxi, ó. E fizeram até com carinho, ó. Trai bem um chorinho aqui também. E eu tô tomando tudo, gente. Tá muito bom. E o clima abaixou um pouco, olha, o sol. Ó, agora tá ventando, tá ventando. Muito gostoso, ó. Deixa eu mostrar. Mas tá muito gostoso, a água tá bem quentinha. E quase não tem gente aqui. Então a praia fica praticamente só nossa, ó. Muito bom. Chegamos no hotel. E eu tomei um banho. É bom ficar um tempo por aqui descansando. E aí, mais tarde a gente vai ir lá pro centro de Porto de Galinhas, porque a gente não conheceu ainda a feirinha. Então, por enquanto é só descansar. Menina, a praia é muito boa. A água é bem paradinha, sabe? Menina, é muito bom. Amei, amei, amei essas praias paradinhas. É minha cara. Parece piscina, é super de boa. Ó, apaixonada. Estou por esse lugar, menina. Amanhã, a Roberta tá vendo pra qual o roteiro que a gente vai fazer amanhã. Mas olha, estou apaixonada. Preciso dar um trato na minha unha. Tá parecendo francesinha ao contrário. Só as pontas sem esporte. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim. Deixa eu relaxar aqui, porque eu tô acabada e já estou ficando queimada. Hoje foi uma outra marquinha, menina. Eu vou ficar várias marcas aqui. Ai, ai. Mas tá tudo certo. Então, bora descansar um pouco. Tiramos uma soneca e acordamos. Olha só, se eu não tenho uma Havaiana aqui. Eu falei num vídeo aí. Eu falei alguma coisa do Havaí. Eu falei, ah, a gente vai perto. Eu falei alguma coisa florida. Não lembro. Mas eu falei num vídeo da Comprinhas. E, gente, a gente não foi pro Havaí, mas eu trouxe o Havaí aqui, ó. Caracterizado a altura do local. Pensa, menina, se ele não tá um Havaiano. Olha pra isso. Isso aí. Menina. Comprei o look igualzinho. É, é isso que eu ia falar. A gente comprou o look que tava na vitrine. Aqui em Porto de Galinhas mesmo. Ele falou, eu quero o look igualzinho que tá no cara aí. E já tá usando, gente. Porque nós é desse. Já compra e já usa, ó. É nóis. E, ó. Você tem reais o look. Exatamente. Sem chinelo, né? É, sem chinelo. E eu tô indo com aquele meu macacãozinho. Deixa eu virar a câmera. E eu tô indo com aquele macacãozinho. Que eu já mostrei pra vocês que eu tinha comprado. E uma bolsinha que eu ganhei da minha amiga. Pra poder carregar os dólar. E um chinelinho preto. Vamos jantar e depois a gente vai lá pra feira. Quer dizer, pra feira? É, pra feirinha, né? Isso mesmo. Pro centro. Pro centro. Partiu. Vamos no mercado pra comprar umas fritas pra gente comer. Quando a gente vai pra praia. E também água. Porque é muito caro a água. Quer dizer, água até que não. Mas no hotel é. Ó, tem uva. Nove, dez reais. Será que é sem semente? Não fala se é sem semente, amor. E? Não é. E aí? Não fala se é com semente ou sem semente. E aí, vai levar ou não? Não. Não? O povo é... É, lá. Mas não sei, ele pegou dados, né, o nosso? Mas aí ele poderia pegar depois. Cinco. Ó, o coco. Coco 2. Estamos andando por aqui, pelas feirinhas, gente. Tem muita coisa legal. Se deixar, a gente gasta todo o nosso dinheiro aqui. Que é besteirinha aqui, besteirinha ali. E quando você vê, você já gastou tudo. Tô me segurando, né, Ben? Ó, eu tô. Chegamos no hotel. E bora descansar, porque amanhã tem mais. E amanhã é de óculos maragogi. Já compramos... O... O... Passeio. E amanhã o... Qual o nome é, meu irmão? Havan. Vem buscar a gente cedo. Então, bora dormir, porque amanhã tem que madrugar. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, nas redes sociais, pra gente poder ficar mais próximo, tá bom? Um super beijo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.